Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. É você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete? Esse tapete de hoje vai ficar bem bonito, viu gente? Eu nunca fiz, desse jeito que eu vou montar. Esse quadro que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, eu já ensinei. Eu tenho outro vídeo ensinando a fazer esse quadro, só que nós vamos fazer uma montagem que vai ficar linda, vocês vão gostar. E ela é facinha de montar esse quadro, vocês vão ver como vai ficar bonito. Então, vou só baixar a câmera que a gente já vai conversar, não vai me enrolar não, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. Pessoal, para cada quadro, a gente vai precisar de um quadrado, olha aqui, um quadrado liso e vamos pôr um estampado. Eu vou pôr o meu estampado, cada quadrado que eu vou fazer, eu vou pôr um estampado de uma estampa, porque só vai gastar oito quadrados, né? Estampado e oito lisos. Os lisos eu vou pôr tudo iguais, mas os estampados eu cortei oito estampados, um de cada estampa. Isso aqui é para um quadrado, que nós vamos usar esse daqui. E vamos usar uma faixinha, vocês vão cortar uma faixinha de seis, lisa da mesma cor desse aqui, ó. Tem que ser da mesma cor, vocês vão usar esse aqui, vocês vão cortar a faixinha, tá vendo? E uma faixinha de outra cor. Eu vou pôr a outra faixinha em vermelho. aí, essa aqui eu já emendei, que eu já emendei para fazer os outros quatro, que nós vamos fazer oito quadros. Então, sete quadros já tá pronto. Aí é porque sobrou esse aqui, mas esse aqui não vai dar, porque eu vou ter que cortar, eu vou precisar de quatro pedacinhos para emendar. Então, gente, vou emendar mais esse pedaço aqui, ó. Vocês pegam um pedaço de seis e outro, um de, todos os dois é de seis, um de cada cor, né? Olha, para fazer, para esse tapete todo, vai gastar mais ou menos uma faixa cinza e uma faixa, não, duas faixas cinza e duas vermelhas de 80 centímetros. Então, se você cortar duas de 80 cinza e duas de 80 vermelhas, vai dar para todos os quadradinhos que nós vamos fazer. Então, primeiro vamos unir isso aqui, porque depois a gente vai ter que cortar. E aquele lá não vai dar? Então, nós vamos precisar mais um. Deixa eu ligar a máquina. Se você quiser também cortar os quadradinhos, emendar, também dá. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais prático assim. Mais rápido. Aqui, agora a gente leva lá no ferro, passa ele para ele ficar acertadinho, ó. Abre aqui a costura. Tá vendo? Abre a costura aqui. Esse aqui, pode olhar aqui, a costura está aberta, olha aqui. E está passada. Esse aqui eu já passei, agora esse aqui precisa passar. Aí, a gente vai passar e vai cortar. Esse aqui, agora a gente vai unir. Eu vou unir direito com direito. Vamos pôr aqui um aqui. Como o quadro é grande, eu vou colocar dois. Só que esse quadro aqui, ele está doze por doze. Só que depois a gente vai ter que acertar ele. Aí, vamos riscar aqui, aonde a gente vai marcar o cinto. Aqui, risquei com giz, mas vocês podem riscar com a caneta, que vocês acharem melhor. Olha aqui, risquei bem forte para vocês verem direito. Agora aqui, a gente vai passar uma costura de cada lado, ó. Ó, tá vendo como é que ficou? Agora vamos passar uma do outro lado. Pronto, agora a gente já vai ali cortar esses aqui, já corta esse aqui para a gente já montar. Aí, eu vou mostrar para vocês como vai ser cortado esses aqui, certinho. Aqui, pessoal, nós vamos começar cortando esse daqui. Vamos pegar aqui a régua. Pode cortar na tesoura também. Todo jeito fica bom. Eu vou cortar aqui no cortador, porque eu já vou cortar os outros também. Pronto. Esse aqui está prontinho. Aí, a gente vai abrir essa costura. Esse aqui não precisa abrir a costura, não. Já vamos passar ele. Olha aqui, já vamos passar que a gente já vai ficar pronto. Depois, a gente vai acertar. Eu já tinha deixado o ferro ligado. Aí, ficou assim. Agora, a gente já vai cortar esse daqui. Esse daqui eu vou pôr aqui na base, ó. Vou cortar esse aqui primeiro. Ó, eu vou pôr aqui na base certinho aqui, ó. Tá vendo? Pegando a risca certinha. Deixa eu pôr aqui mais perto, que dá para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Vou pegar essa risca aqui, mais escura, mais branca aqui, ó. Aí, eu vou pôr aqui o cortador para me acertar. Pronto. Agora, eu vou cortar uma faixinha de seis. Aí, eu vou pôr seis aqui. Tá vendo? Agora, eu vou cortar mais uma de seis, porque eu vou gastar... Vai sair meio fora aqui. Pronto. Aí, esse aqui deu duas faixinhas de seis. Mas, eu vou precisar de quatro para cada quadrado. Então, eu preciso mais duas. Então, eu vou pôr aqui. Esse aqui tá certinho, já. Então, eu vou cortar mais seis. Mais uma. Pronto. Esse aqui sobrou. Aí, ó. Eu vou precisar de quatro para cada quadrado. Agora, já vamos passar esse aqui. Esse aqui já tá abrido a costura. Agora, esse aqui eu tenho que... Não, esse aqui já tá... Aí, tem que abrir a costura, viu, gente? Pra ficar certinho esse aqui. Pronto. Agora, nós já vamos lá na máquina, costurar esse aqui. Aí, vai ter que acertar esses aqui. Aí, a gente já acerta esses aqui. Deixa eu ver. Minha reguinha tá aqui. Aqui. Já vamos pôr a reguinha aqui. Já vamos acertar. Aqui, ó. Você já põe aqui assim, ó. Aí, já fica certinho. E pode pôr também, aqui em cima da banca também. Aqui em cima dessa base. E já corta aqui em cima da base. Aí, não precisa nem da reguinha aqui, ó. Põe aqui certinho. E só acerta. Pronto. Aí, quando ficou, já ficou certinho. Já vamos acertar o outro. Porque se você não tiver aquela reguinha, não tem problema. E aí, já vamos acertar aqui. E aí, só falta um lado pra gente acertar e aí já tá pronto. Pronto. Agora, nós já vamos lá na banca, lá na máquina, costurar e já unir e vem passar de novo. Pronto. Agora, primeiro, a gente vai começar unindo esses aqui, ó. A gente vai inverter aqui cinza com vermelho. E vamos pôr certinho aqui, ó. Olha aqui. Até vai chegar mais perto. Aqui, ó. E já vamos passar uma costura aqui. Pronto. Agora, o outro, a mesma coisa. Pronto. Olha como ficou. Agora, o bom é ir lá no ferro e passar, mas... Dá pra... Dá pra vincar só aqui. Aqui como ficou. Agora, a gente vai pegar esse aqui. Baixar a mão um pouquinho aqui, ó. Ó, nós vamos pegar esse aqui. Vamos colocar aqui, ó. Ó, o estampado pra fora. E aqui, ó, o vermelho, eu vou pôr pra dentro aqui, ó. Tá vendo? E vamos passar uma costura. Agora, o próximo. Esse aqui não pôr muito certinho. A gente vai ter que acertar. Tinha um quatro que eu devia estar maior. Só dar uma acertadinha aqui. 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 E agora, nós vamos pegar esse aqui e vamos fazer aqui. Olha aqui, ó. Ó. Pra fora também, ó lá. Ele vai ficar sempre pra fora o estampado e o liso pra dentro. Ó. Deu uma diferencinha aqui. Vamos acertar. Olha aqui. Tá vendo? Vai ficar isso aqui, ó. Agora, já vamos unir aqui, ó. Agora, vamos pôr uma costura deitada pra um lado e a outra pra outro. Ó. Prontinho, olha como ficou. Olha aqui. Agora, eu só vou passar e a gente já vai montar o tapete, fazer a montagem. Agora, eu vou lá no ferro. Olha aqui. Eu tenho mais esse tanto aqui. Eu já vou lá no ferro passar e já mostro pra vocês como vai ser montado. E precisa passar bem passadinho agora. Pessoal, agora eu tô aqui na mesa e a gente já vai fazer a montagem. Olha aqui. Esse aqui é o que a gente terminou de fazer. Esses aqui são os que eu já tinha feito. Agora, nós vamos pôr aqui assim. Olha aqui. O vermelhinho virado pra dentro e esse aqui pra fora. Aí, aqui agora, vocês podem escolher o trabalho que vocês querem que fique um perto do outro. Aqui, ó. Vai ser assim. Tem uma linha aqui. Olha aqui. Depois, a gente escolhe. Se a gente achar que um não tá legal, a gente troca. Olha aqui. Olha que lindo que vai ficando isso aí. Agora, a mesma coisa. Ó. Olha que bonito, gente. Agora, vamos pôr o outro. E esse aqui. Vocês viram como é fácil a montagem desse tapete? Como é simples de montar. Vocês viram não dar trabalho. E olha que lindo que vai ficar isso aqui. Agora, depois, eu vou pôr aqui em volta. Eu tenho, já tá cortado. Eu vou colocar aqui, ó. Uma faixinha vermelha, ó. Pra fazer a moldura. Eu vou pôr aqui uma faixinha vermelha. Minha moldura vai ser toda em vermelha. Aí, depois, eu vou fazer o acabamento em outra cor. Nesse estampado aqui, ó. Vou fazer nesse aqui. Eu acho que esse aqui vai ficar legal com vermelho. Então, a gente já vai pra máquina que a gente já vai fazer união. União aqui. Os quadros, pra mim, tá bom desse jeito. Então, a gente vai unir aqui, ó. Esse com esse. Esse com esse. Eu vou pôr aqui um alfinete. Vai ficar certinho. Tá vendo? Agora, nós já vamos lá na máquina costurar. Vou pôr o alfinete aqui e nós já vamos costurar. Pronto. Agora, nós já vamos passar a costura aqui. Agora, a costura, gente, é aonde que a gente pôs o alfinete. Então, vamos ver se a costura aqui tá certinha. Agora, a costura tem que ficar certa. Vou pôr uma pra um lado ou tá pra outra. Esse aqui tá certo. Aqui, gente, da costura, sim. Pronto. 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 Tchau, tchau. Pessoal, ó, tá prontinho. Agora eu vou levar no ferro, passar e a gente já vai pôr na base. Pessoal, agora eu já tô aqui na mesa. Minha base tá aqui, 79 por 45. Já passei, olha aqui, agora nós já vai pôr aqui, ó, centralizar certinho o meio. Tá certinho aqui. Vocês marcam certinho, marcando o meio é facinho, é só pôr aqui, ó. Vocês viram, né? Marca aqui o meio, que aí fica facinho, olha aqui. A gente, é só pôr no meio. Aí, agora põe aqui, ó, meio, meio com meio, ó. E fica certinho. Prontinho. Agora vamos alfinetar e já vamos lá na máquina pregar e já pôr a moldura. Vamos alfinetar daqui e a gente começa pregando pelo meio. Eu vou passar uma costura aqui, uma no centro e outra aqui. Vai ser três costuras. Então, vou alfinetar. Aqui, vamos alfinetar esse lado aqui, porque a gente vai passar a costura aqui, ó. Então, a gente vai ter que passar um alfinete, três alfinetes, né? Aqui, ó. Aqui vai ter que pôr um também, ó, porque senão depois sai do lugar. Tá vendo? Aí, agora a gente dobra aqui e vamos passar a costura aqui, ó. Agora nós já vamos lá na máquina passar a costura, que aí nós já vamos pôr a moldura. Então, agora nós já vamos passar aqui a costura, pra pregar esse quadro aqui na base. Pessoal, ó, pregadinho. Olha como ficou lindo, gente. Olha aqui. Olha como ficou bonito. Agora eu vou pôr a moldura em vermelho. Olha aqui. Agora eu vou pôr essa moldurinha aqui em vermelho e ele vai ficar limpo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, tapete finalizado. Pessoal, dá essa isso. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que maravilha. Tá vendo? Fica lindo. Vocês viram? É um quadro fácil de fazer e que dá um tapete lindo. Olha aqui. Olha de pertinho. Olha de perto. Fica lindo. Isso aqui no chão, gente. Fica lindo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Todos esses detalhes. Olha aí. Fica lindo demais, gente. Olha o avesso. Ah, esse tecido que eu usei aqui, eu esqueci de falar pra vocês, gente. Esse vermelho e esse vermelho e esse é brim e esse são tricoline, viu? E esse da beirada, o vermelho aqui também é brim. Esse da beirada, o vermelho aqui é brim. Tereza Rodrigues, ela é do Rio de Janeiro. Dejanete Silva, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. E também vai para Odete Inchauspe, acho que é isso mesmo, viu? Santana do Livramento, ela está fazendo aniversário dia 7 de julho, 77 anos. E a Cleonice Oliveira, está fazendo aniversário dia 5 de julho. Então, desejo toda a felicidade do mundo para vocês, muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade também, viu, gente? E que nesse ano de 2022 a gente tenha muita saúde. Ó, e um abração a todas as outras, viu? E a todos meus seguidores, eu deixo aqui um beijão no coração de cada uma, viu? E até o próximo vídeo. Fiquemos todos com o nosso ajavá, que ele abençoe a cada um de nós.